Vamos acompanhar, foi dando a partida para esse que é o primeiro palio da reunião. Agrupados competidores, pela baliza 7 nós temos Kazaki, lá por dentro o Lestec Fichers. Vamos acompanhando, aqui pela baliza número 4 nós temos o representante do Aras Pica-Pau Azul. Vamos acompanhando, pela baliza número 4 e 7 na briga pela primeira colocação. 4, Luke Malmerikar e o 7, Kazaki, na briga pela primeira colocação. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Dada a partida, muito ligeiro, o Best Bench já tomou a dianteira. O representante do Arena, aqui por fora nós temos Granite Formori. Lá por dentro sai em Granite Formori, vamos ver. É 402 metros e a distância. Lá por dentro sai em Granite. Pela baliza número 3 nós temos a Hídrica Formi. Bonita chegada, vai ser espetacular. Chegada bonita. Muita briga pela primeira colocação entre Best Bench e Tag Verde. Atropelava muito o Tag Verde. Chegada espetacular aqui nos 402 metros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma